Olá pessoal, meu nome é Barbela, eu sou técnico da Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Nós atendemos mais de 28 milhões de pessoas no estado de São Paulo. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês, eu quero convidá-los a fazer uma visita virtual aqui comigo. Ah não, comigo não. Eu vou convidar sabe quem? O pessoal do Ciência em Show! E eu sou a Ana Halston e nós estamos aqui na Estação de Tratamento de Água para mostrar para vocês os vários processos de tratamento. Meu nome é Wilson Amem, sou físico e conheça as etapas de tratamento passo a passo até a água chegar potável na sua casa. E eu sou o Gerson Julião Todo e esse tratamento tem muita ciência, é o que você vai conferir agora. Aqui é a primeira etapa de tratamento da água que recebe da represa de Guarapiranga todo esse volume. Olha, aqui adicionamos produtos químicos e esses produtos químicos aglutinam a sujeira que vocês vão acompanhar mais para frente. Dá uma olhada nessa queda d'água, são aproximadamente 13, 14, podendo ser até 16 mil litros de água por segundo. É muita água. Para você fazer uma associação, imagine uma caixa d'água de mil litros. São 16 delas descendo por segundo daquele lugar. É muita água. Depois que as impurezas sofrem um processo químico de aglutinação, nós estamos na etapa do floculador. Sim, aqui é um processo físico, onde os flocos ganham peso e volume. E olha só, dá uma olhada. A velocidade da água já diminuiu bastante. Depois que o floco ganhou peso e volume, ele vem aqui para o decantador. Os flocos se depositaram no fundo e é retirada a água da superfície. E toda ela é conduzida até os filtros. Esse aqui é o modelo didático para explicar o processo de filtração. Com a camada de carvão mineral e a camada de areia, que são as principais nesse processo de filtração. E tem a camada de suporte. Tudo presente nesses filtros. Nessa estação de tratamento, temos outro processo bem interessante, que é o separação por membrana. Sim, a água bruta que sai lá da represa Guarapiranga, vem para cá, ó. E aí, ela passa por esses caninhos que são bem fininhos. Esse processo equivale a todos os processos que a gente viu até agora. Agora você pode estar se perguntando, ué, mas é pequeno assim? Não, olha só. Todo esse campo é de membrana. Depois da água tratada, ela ainda recebe alguns produtos, como por exemplo, o flúor para garantir a saúde dos dentes, o cloro para garantir que a água chegue potável até sua casa. Dá uma olhada atrás de mim a quantidade de água que fica estocada nesses dois reservatórios. A gente está falando aqui de 40 milhões de litros de água, não é muito? Mas se você acha que já acabou essa matéria, aguarde, porque nós iremos para o laboratório dizer como a qualidade da água é garantida. E aqui no Laboratório Físico-Químico da Sabesp, são realizados diversos testes para garantir a qualidade da sua água. Por exemplo, a cada hora é retirada uma amostra de cada etapa que a gente mostrou para vocês. Isso acontece 24 horas por dia, 7 dias da semana. E o teste que eu quero realizar é o seguinte, eu vou pegar a água que vai chegar na sua casa, para verificar se tem cloro. E eu vou colocar nesse recipiente, se a água ficar rosa, é porque tem cloro. Viu só lá? Ficou rosinha. Isso quer dizer que tem a presença de cloro na sua água. Então fique tranquilo que a Sabesp realiza todos os testes para garantir a água potável que chega na sua casa. Pessoal, muito obrigado pela visita. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre, viu? Gostamos muito. Foi divertido e muito importante aprender sobre o processo de tratamento da água. E agora nós ficamos muito mais tranquilos por saber como a Sabesp cuida tão bem da água. Ela vai potável para a nossa casa, ela chega limpinha. Sim, fica a dica. Economize água. Tchau!